E salem na letra de gols, recalca o meu coração! É uma equipe que conseguiu agora o acesso, uma equipe dura, onde vamos ter um jogo muito difícil, mas vamos com tudo para conseguir estrear com uma boa vitória. Fizemos uma boa pré-temporada, estamos bem fisicamente e acredito que vamos chegar com tudo no Campeonato Potivar. Sabemos que vai ser um jogo difícil, onde a equipe dele é uma equipe qualificada, jogadores aqui do estado. Mas o trabalho que o professor vem fazendo com nós dentro de campo ali, já para esse jogo aí, acho que a gente vai entrar bem na competição e a gente espera sair lá com um bom resultado, que é os três pontos. Com certeza, a equipe está bem preparada, junto com o professor ali fez um bom trabalho na pré-temporada. e nós mesmos sabemos que estamos bem de perna ali, e se Deus quiser a gente chegar lá e conseguir os três pontos. nós várias com o futuro, e vamos lá, oético FL مع os 12 minutos da chegada hã� cardecação. E desejou poder ter esse rápido,